Ai gente, hoje eu vou falar aqui um pouquinho, né? Eu devia falar mais sobre esse assunto aqui, que é o mercado livre, como mudou a minha vida, né? Porque já tem sete anos? Já vai fazer sete anos, eu acho que eu tô mexendo com o mercado livre, tá gente? E eu comecei vendendo o mercado livre, as perucas, né? E eu sou muito grato ao mercado livre, porque muita caminhada, né? Me amadureceu como uma pessoa jurídica, né? Assim, gente, me fez crescer, né? Assim como entender as coisas do mundo, né? De dinheiro, de tudo relacionado assim a vendas, né? Foi o que abriu a porta, Deus abriu a porta pra mim, né? Porque todo mundo aqui no canal sabe que eu tenho doença de Crohn, eu tenho problemas com relação à minha saúde, que pra eu seguir um trabalho tradicional, onde eu assino a carteira e eu vou pra uma determinada empresa todo dia, bater um ponto e voltar, seria bem complicado fazer isso, né? Com a minha saúde. Então, Deus abriu a minha porta, abriu a porta pra mim, pra eu não poder arrumar uma coisa na minha vida que eu pudesse trabalhar em casa, né? Então, já tem muitos anos, mais de sete anos que eu trabalho com o mercado livre e eu já tenho quase uns dois anos, né? Não, fiz um ano e meio agora que eu comecei a estudar pra poder sair fora só do mercado livre, pra não ficar mais refém do mercado livre, né? Porque o mercado livre, ele me fez chegar aonde eu estou hoje em questão de estar vivendo tranquilinho, né, gente? Dentro do meu apartamentinho que é alugado, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas eu tenho minhas coisinhas dentro de casa. Eu tenho um sofá, eu tenho uma televisão, eu tenho uma geladeira, minhas coisinhas é tudo minha, né? Consegui tudo com o meu esforço, totalmente com o meu esforço mesmo. E foi o mercado livre que me proporcionou isso, né? Vendendo, né? A plataforma, ela é muito boa, eu gosto muito de como a plataforma do mercado livre funciona, assim, no geral, né? Lógico, tem alguns pontinhos problemáticos, que a gente que vai trabalhando muito tempo e pessoas mais enjoadas, igual eu, que eu vejo muito erro nas coisas, a gente analisa e vê, né, que existem coisas ali que podem ser melhoradas, mas no melhor a gente vai fazer o quê? Mas a plataforma em si, eu sou muito grata, porque ela funciona, a gente, muitas pessoas hoje trabalham, trabalham, é empregada, né, gente, vamos botar assim o termo, né, a gente falar, trabalhando com o mercado livre, né, gente, ganhando seu dinheirinho ali, vendendo suas coisinhas, né? E como eu estava falando, eu saí do mercado livre, saí assim, eu migrei também para outras plataformas, né? Hoje em dia eu vendo em tanto lugar, gente, que eu nem lembro o nome dos lugares todos, vou até caçar aqui enquanto eu falo com vocês, que foi quando eu encontrei o Blue Bling, né? Eu tenho até um vídeo aqui falando sobre isso no canal, o Bling, ele é um site onde você consegue cadastrar os seus produtos no Bling e exportar para vários sites de venda, né? Porque a gente que tem um site de vendas, igual eu trabalho no mercado livre, é muito ruim a gente ficar só em uma plataforma a nossa vida inteira, porque isso aí, os povo que dá curso e tudo mais, eles sempre alertam, né? Porque se acontecer uma coisa, que a pessoa derrubar o servidor, alguma coisa assim, a gente se lasca, né? Porque a gente precisa estar vendendo em vários lugares, não em nenhum lugar. A gente nunca pode depender de uma coisa só, essa é quase que uma regra para a vida, né? Uma coisa só para a nossa vida. Ah, eu vendo cachorro-quente na praça. Eu vou vender só cachorro-quente na praça a minha vida inteira? E no dia que vai acontecer uma merda, vai acontecer o que comigo? Se eu, ou eu sofri um acidente, ou eu caí em uma doença, ou o meu carrinho de cachorro-quente quebrar, e aí? Eu tenho que ter a minha clientela que também pede o meu cachorro-quente online? Eu tenho que ter a minha clientela que já tem o costume de pedir o cachorro-quente para eu fazer para a festa de aniversário? Eu tenho que ter diferentes públicos, né? Diferentes lugares de anúncio para que aquilo não pare de rodar se causa um problema naquele local, né? Então, hoje em dia, eu trabalho. A minha loja de peruca, ela está no Submarino, ela está na Americanas, na Shoptime, na Casas Bahia, na Magalu, no Mercado Livre, no Shopee e na Amazon. E também a minha própria loja oficial, né? Ah, e no Ponto também, que eu esqueci de falar, uma loja Ponto, né? Porque antigamente era Ponto Frio. Então, eu estava em todos esses lugares que eu descobri, e hoje em dia é uma coisa que eu fico muito feliz, tá, gente? Quem quiser desenvolver o seu negocinho próprio, corra atrás, gente, de estudar, de estudar, que eu falo, de pesquisar mesmo. Quando eu falo de estudar, não fiz faculdade, não fiz curso nenhum, não fiz exercício. Hoje em dia, tudo é curso, 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 hot mark, não sei o que, não fiz curso de nada. E eu só pesquisei muita coisa no YouTube e tive força de vontade, né? De começar, de correr atrás, de pesquisar. E aí eu fui entendendo um pouquinho aqui, eu fui lá e falo de um YouTube, né? Hoje em dia, até meu próprio site eu já tenho. E eu sou muito feliz com isso, gente. E vocês não têm noção. Tanto que eu agradeço a Deus, sabe? Porque eu vejo aí as lutas das pessoas, né? De ter que sair de dentro de casa, do seu conforto, pra fazer suas coisas. Igual eu, que sou uma pessoa muito caseira, gente. Nossa, pra mim é uma maravilha eu ter esse privilégio de trabalhar na minha casa, sabe? Eu vendo meus produtinhos, aí eu vou lá, posto no correio, posto no Mercado Livre. É muito bom, gente. Então, quem tem essa vontade de desenvolver uma coisa própria, assim, correr atrás, o Mercado Livre tá aí, é um dos ótimos, dos maravilhosos. O Shopee também, muito bom. Pra quem quer vender coisas baratas, o Shopee é maravilhoso. O Shopee praticamente só vende coisa barata, tá? Pois os caras no Shopee não dão muito liga, não. Dá muito surf, não. Mas, mas, muito bom. Cada um tem sua especialidade, né? Seu site de vender. E é isso, gente. Corra atrás do seu sonho, mesmo, de se você tem essa vontade de sair, de ter uma coisa própria, né? Hoje em dia tem muitos meios, assim, de se trabalhar pra você mesmo, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, tá, minha filha? Porque eu sei que não é brincadeira, né? Lógico, eu não tenho certos benefícios, igual muitas pessoas, né? De aposentadoria e tudo mais também, até porque eu também não quero contribuir, né? Mas, se seja outra coisa, outro caso. Mas é isso, tá, minha filha? Deus é poderoso. Ah, gente, comenta aí, gente. Comenta o que que você dá, se você trabalha com coisas online, se vocês têm vontade, né? Hoje em dia tem o iFood também. Muita gente trabalha com o iFood. O Chugadeira tá trabalhando com o iFood. Já tem quase uns cinco meses. Começou a mexer com coisa vegana, né? No iFood. Aí ele não gostou muito. Ficou uns quatro, cinco meses mexendo com coisa vegana. E agora tá vendendo massas. Vendendo massa é... Massa é macarrão. Fazer macarrão de tudo quanto é jeito. Quatro queijos, carbonara, fetutina, fagotina. Um monte de... Os macarrões dele são maravilhosos. Que ele correu atrás de pesquisar, de ver como é que faz. Tudo direitinho. E ele já gosta muito de cozinhar bem, né? E aí faz tudo aqui dentro de casa mesmo. No bem amor, no bem carinho. Bota a marmitinha. Fecha a sacolinha, ó. Coloca, chega o motoboy, dá pro motoboy. O motoboy é do próprio iFood. Sabe, gente? Então, hoje em dia tem muita coisa, né? A gente tem... É só informar, buscar entender que a gente consegue nossa liberdade financeira, né, gente? Pra quem quer estudar, fazer faculdade, isso estranho, né? Pra quem gosta, quem faz também, faz sua faculdade. E tá tudo bem, é sobre isso, né, gente? E é isso, gente. Me segue aí nas redes sociais. Tá aqui embaixo. No link da minha loja também. Tá bom que vocês conhecem. Quem não conhece a loja, dá uma olhadinha. Na loja, vê se vocês gostam dos meus produtinhos. E é isso, gente. Por hoje é só.